Crianças, podem pegar a pipoca. Eu vou contar a história do viking espacial Thor Odinson. Ele não era um homem qualquer. Ele era um deus. Depois de salvar o planeta Terra 500 vezes, o Thor partiu em uma nova jornada. Ele entrou em forma, passou de corpão de pai pra corpão de deus. E depois disso tudo... Ele reclamou seu título de primeiro e único Thor. Faleceu demais. Jean! Antiga desnamorada. Já faz o quê? Três, quatro anos? Oito anos, sete meses e seis dias, mais ou menos. Ainda rola um sentimento? Tá bom. Os deuses só se preocupam com eles mesmos. Então, essa é a minha promessa. Os deuses morrerão. Eu só queria dizer que foi muito impressionante o que você fez. Esse foi o meu primeiro vilão. Nunca vai esquecer do seu primeiro. Você não é como os outros deuses que eu matei. Você tem pelo que lutar. Vamos ver quem você é. Eu vou tirar o seu disfarce. E... Estalou... Estalou muito forte, droga! Tevemos ajudar ele mais tarde. Opa! A CIDADE NO BRASIL